Eu tô ouvindo ele. Tem, tem, tem. Ah não, tava na estática. Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma das armas mais poderosas atualmente no Warzone, capaz de eliminar os inimigos com apenas duas rajadas e ninguém utiliza, praticamente é muito raro de ver as pessoas utilizando, eu pelo menos não achei ninguém no lobby até hoje utilizando ela. Então, hoje trago pra vocês uma classe de Intra Burst do Vanguard. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo se ainda não for inscrito, se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente traz melhores dicas e classes de todas as armas do Warzone, então se você curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo pra não perder nenhum vídeo novo como esse. Então, vamos começar aí com a classe de Intra Burst, que como eu disse, tá muito forte. É uma arma que tem um potencial de dano muito alto. Você consegue eliminar sim os inimigos com apenas duas rajadas, mas obviamente tem que acertar as rajadas aí inteiramente no Headshot, né? Na cabeça. Então, cara, é uma arma que se tiver nas mãos certas, se a pessoa tiver com a mira boa no dia, é uma arma muito boa. Fora também que ela é rajada, só que o intervalo entre as rajadas nesse setup é tão rápido que parece que é automático. Ela é bem semelhante à Chicon, que era no Black Ops 2. Então, realmente é uma arma que tá muito boa. Não só curta, mas principalmente a médias distâncias. Então, na Rebirth Island, ela tá muito, muito boa. Então, vamos começar primeiro aí com a boca, que eu tô utilizando o reforço de recuo. No cano, que é o Perfecto 140mm alta cadência. Refletor Slate. Bot SSI Esquelética. Vital. Totalmente carregado. Empunhadura de polímero. Carregadores 32 Projéteis. Breach .303. Munição alongada. E empunhadura Carver. Então, realmente é uma arma que tá muito boa. Ela tá com recuo bem bacana também pra curtas e médias distâncias. Então, assim, pra Rebirth, é uma arma muito forte pra levar como primária. Já na Caldeira, é bacana você utilizar ela como Sniper Support. Como Sniper Support, ela tá muito boa. Porque, como eu disse, a curtas e médias distâncias é uma arma que deleta muito rapidamente. E ela é rajada. Então, se você já é familiarizado com rajada ou não, não faz tanta diferença. Porque, como eu disse, mesmo ela sendo rajada, o intervalo entre as rajadas é bem rápido. Então, ela é bem parecida mesmo com uma arma automática. E ela deleta muito, cara. Se você acertar Headshot, é uma arma que não dá nem tempo pro inimigo reagir. Realmente, tá valendo muito a pena. E, obviamente, quando tiver aí os nerfs futuros, né? Quando tiver o balanceamento geral aí do Warzone no futuro, com certeza essa arma vai se destacar ainda mais. Ela já é muito poderosa. Mas, eu acho que depois que arrumar aí as shotguns e outras armas, com certeza ela vai ganhar um destaque ainda maior. Então, já comecem upando aí a Intra Burst. Que, com certeza, ela vai ser um meta aí no futuro próximo. Fechou? Então, é isso. Espero que vocês curtam o vídeo. Espero que vocês curtam a gameplay. E, se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos. Então, é isso. Bora ver essa arma em ação. Depois desse nome espetacular. Já vai? Pronto. Já disse aí, Paulinho, que os amigos dele estão tudo embaixo, mano. Pronto, Arma, aqui eu vou te contar uma coisa, deu? Triste, triste. Meu filho, a 12 não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Nossa senhora, o que aconteceu? Meteram o pé, eu acho Põe pra casa Nossa, achei que esse cara era inimigo Obrigado, cara que é Brincadeira, pô Pô, tá no subsolo Tô no subsolo Tá, tá no subsolo Caramba, o cara não tá ligando dois Não, esse cara é Ainda bem que eu tô de escudo Meu pai Esse escudo salva eu sei agora mano Eu tô de escudo Mano, eu vou ficar aí Camperando aí em cima Todo Tá aqui no corredor Tá vendo, correu Tem cara na parte de cima aqui no segundo andar Tem cara na parte de cima aqui no segundo andar Nessas Aquilo aparelho eu tô com medo Mano, tem cara lá na casa Vamos pegar mano É, tem os cara lá agora Nessas Ah, sério Que eu morri pra quê? Tem três cara aqui embaixo Ah, morri pros cara da casinha mano Tem cara em cima da prisão Tá no cantinho, escondido Tá no cantinho, escondido É, moro, cara É, moro, cara Isso aqui era inimigo, velho Né? Ó, de 12 aqui Ó, de 12 aqui Nossa, dozeiro É isso, pô É isso Tem mais, tem mais Tem mais 5 segundos Tá de 12 Tá de 12 tá no meio, tá no meio aí da casa, tá bem na casinha, tá com o ataque dispersão, tá de 12 tá aqui comigo ai 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 não, calma cara de 12 tá no meio do cara de 12, tá paraquezando ah também, cara só você pega e me puxar na loja? vou tentar vou matar o cara na aberta, esqueci que é o quarto boa o amigo dele tá de boa assim na torre eu acho vou tá na parte debaixo da torre muita bala amigo tem cara aqui, tem cara aqui tem cara aqui, tem cara aqui não, tem muito cara aí tem cara que não tá até caminhador ele tá, sabe me deita aqui na não veio um eu veio outro tem cara aqui não veio outro não veio outro O que é isso? Nossa, pensei que ia morrer agora Ah, vou puxar aqui pra esquerda Ah, já era, pô Ah, eu me matei Ah, sério, é só o da guiche nesse cara Quebrei Acabou Acabou, que essa AK-47 aqui tá da hora também Ah, já era, pô Ah, já era, pô Ah, já era, pô